No Vale do Jequitinhonha, a polícia registrou duas tentativas de homicídio na cidade de Araçuaí. Uma por tiros e a outra por facadas. Um dos suspeitos foi preso em flagrante, já o outro continua sendo procurado, né? O Fantônio Pesso vai contar sobre isso. Pode falar, Fantônio. Em começo, na cidade de Araçuaí, a polícia militar registrou duas tentativas de homicídio no final de semana. A primeira foi no sábado, por volta de 10 da noite. O José Wilton Soares da Silva, de 24 anos, ele levou um tiro na mandíbula que foi efetuado por um jovem de 22 anos. Tudo começou porque o José Wilton teria ameaçado esse jovem de 22 anos por supostamente ter estragado a bicicleta do José Wilton. Os dois se encontraram num determinado ponto da cidade e aí houve uma discussão, briga, e o jovem foi em casa. Pegou uma espingarda, voltou para o local, novamente discussão, briga, e aí ele efetuou o disparo contra o José Wilton, que foi levado para o Hospital São Vicente. Foi internado, sem risco de morrer. E esse jovem de 22 anos foi preso em flagrante pela polícia militar. Aconteceu o crime, pronta a resposta. Ainda no final de semana, já no domingo, na cidade de Araçuaí, o Arley Luiz Santos, de 27 anos, ele foi ferido com várias facadas por um homem de 38 anos. Ele disse que caminhava pela rua, num determinado bairro, Bar Canoeiros, quando esse cidadão apareceu e o atacou. Sem motivo nenhum, e pelo menos é o que foi passado pela polícia. Sem motivo algum, esse cidadão agrediu o Arley Luiz Santos, de 27 anos, com várias facadas, que foi levado para o hospital. Não corre risco de morrer, mas está em tratamento. E aí, a polícia procura por esse cidadão. Ele já foi identificado. Por que sabe que ele tem 38 anos? Porque ele já foi identificado, mas não foi preso. Então, Nicomédius, quem tiver informações, onde é que está esse cidadão de 38 anos, ajude a polícia. Diz que denuncia o 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a localizar esse cidadão. Tá certo, Fantônio. Tá dado o recado do Leste de Minas.